Chevrolet Equinox 2025. Vou te mostrar na íntegra este carro por dentro, por fora. Vou falar sobre a motorização, sobre o desempenho, sobre o tamanho do carro e sobre quando ele chega no Brasil. Amigos, eu tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo. Antes de iniciar, eu te peço, amassa o like aí, que é importante para nós. Caiu de paraquedas no vídeo e não está inscrito? Se inscreva aqui embaixo para receber o conteúdo novo que a gente põe todos os dias aqui. Me conta de onde você assistiu o vídeo. Chevrolet Equinox 2025. Teve o visual renovado, muita tecnologia e segurança de sobra. Amigos, eu tenho certeza que vocês vão gostar deste carro. Fica até o final do vídeo, ó. Deu trabalho para fazer, mas ficou top. Vou mostrar o carro na íntegra, por dentro e por fora. Ih, que carro lindo, maravilhoso. Amigos, foi apresentado este carro nos Estados Unidos, prometendo versões diferentes, intermediárias e também active, muito completa. Estão falando em motorização, a combustão e elétrica e eu vou contar para vocês como que funciona essa tecnologia. Tenho certeza que você vai gostar de conhecer, tá? O carro é bem interessante. A Chevrolet apresentou ele recentemente nos Estados Unidos, né? A nova geração da Equinox. E ficou realmente maravilhoso. O visual do carro mudou totalmente, trouxe muita segurança. Gente, com absoluta certeza, ela apostou bastante no visual da irmã Blazer, mas trouxe alguma coisa específica para a Equinox. Gente, o carro ficou show de bola, ó. Os faróis foram divididos em dois blocos. Lanternas traseiras em três partes e uma silhueta. Imponentes são os destaques visuais do Equinox 2025. Cresceu de tamanho em relação à atual geração do SUV que é vendido no Brasil. Lembrando que este carro, né? Tem promessa para estar chegando aqui entre 24 e 25. O Equinox 2025 mantém um pacote completo ao motorista como recursos de sistema de frenagem e emergência. É o famoso pacote Hades que todas as montadoras estão oferecendo para veículos top de linha como esse aqui, né? Ele tem assistência de permanência em faixa, piloto automático adaptativo, alerta de tráfego cruzado e assistente de estacionamento. Gente, que carro show de bola, né? Tem muita versatilidade, né? E são três versões. Lá nos Estados Unidos, o Equinox 2025 vai estar disponível em três versões. Provavelmente as que vão vir para o Brasil. Tradicional LT, a esportiva RS e a nova variante, a aventureira do SUV, que chamam de Active, que aqui no Brasil é oferecida na Spin. Os preços ainda não foram divulgados pela Chevrolet, então por enquanto você não vai saber o preço, né? Em termos de espaço, chamando a atenção, o novo Equinox tem um amplo porta-malas com capacidade de 845 litros, podendo chegar a quase 1.800 litros com bancos traseiros rebatidos. Meus amigos, eu sempre tive como porta-mala do Spin o maior da categoria, né? Mas o porta-mala do Equinox, pelo amor de Deus, bate. Com esse porta-mala imenso, né? Com absoluta certeza, ela vai sim alcançar um público bem grande aqui no Brasil. A nova geração do SUV agora mede 4,65 m de comprimento, 1,90 m de largura, 1,66 m de altura e tem 2,73 m de distância entre eixos. Assim como outros modelos, o Equinox vai passar a adotar uma tela flutuante na central multimídia e painel de instrumentos 100% digital. A central carrega a última geração do MyLink e tem 11,3 polegada com conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Tradicional serviço de concierge da Chevrolet OnStar. Gente, show de bola, né? Essa tela flutuante que a Chevrolet está usando nos seus veículos que ela vem lançando em 2024, né? Linha 2025. Está show de bola, né? Gostei muito, viu? Do painel, gostei muito do interior, dos bancos. O carro ficou muito confortável, né? O carro tem várias versões, mas essa versão que é amarelo e preto e essa também do vermelho com preto, meus amigos, show de bola, né? A Chevrolet está matando a pau mesmo. Olha, motorização. Você não ia deixar, né? Para trás que tipo de motor está usando no novo Equinox. A nova geração do Equinox traz inovações mecânicas sendo equipada exclusivamente com motor 1.5 a gasolina, gerando 175 cavalos de potência. As versões de tração dianteira contam com transmissão CVT e variantes com tração integral. São equipadas com câmbio automático de 8 marchas. Então, gente, ela tem dois tipos de câmbio diferente, né? Tem o câmbio CVT e para outra versão, o de 8 marchas. Lembrando que a versão elétrica que ainda não foi lançada, tá? 2025, está para ser lançada. Provavelmente, né? Seja bem diferente de tudo aquilo que a gente já viu por aqui. Eles estão falando em lançar até o final do ano essa versão elétrica também. Olha, eu achei o novo Equinox um carro fora do sério. Um carro muito bonito. Um carro que entrega demais. Não sei, gente, quanto vai custar. Não posso falar com certeza. Sei quanto custa a versão que não está atualizada, que é vendida no Brasil, que hoje está em torno de 220 mil reais. Que já é um carro show de bola. E está valendo o que estão pedindo, né? Na verdade, está tendo até promoção, né? Outro dia eu vi uma promoção de uma concessionária, não da própria fábrica, né? Vendendo a Equinox, acho que a 198, só para vocês terem ideia, né? Então, este carro está nessa faixa aí, gente. 220 mil, mais ou menos. Porque a gente sabe, quando o carro chega, né? Ele tem um precinho um pouco a mais, mas hoje a concorrência está grande no mercado. Provavelmente a Chevrolet vai estar mantendo esse carro mais ou menos nessa faixa de preço. Você gostou do vídeo? Compartilha ele nas suas redes sociais. Compartilha com pelo menos três pessoas que você conhece, né? Para levar a informação um pouco mais longe. Não deixa de deixar aquele seu like maroto, contar para mim de onde vi o vídeo e visitar minhas lojas virtuais na Amazon e na Shopee. Tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.